A gente teve a oportunidade de ser o relator da comissão das pessoas com deficiência no Congresso Nacional. Hoje existe uma comissão, que foi a 24ª comissão dentro da Câmara de Deputados. Relatei esse projeto que foi da Mara Gabrini, na Comissão de Constituição e Justiça. Depois relatei também no plenário da Câmara. E hoje é uma realidade, uma comissão que debate, tem como prioridade a temática da inclusão no Congresso Nacional. E com certeza isso reflete também nos mais de 5 mil municípios do Brasil, nos 26 estados e também no Distrito Federal. Foi uma política que aconteceu e a gente fica muito feliz quando a inclusão acontece na Casa Legislativa, que é a casa onde tem que acontecer o mérito dos debates. Antes não tinha essa prioridade ali, se perdia esses debates nas demais comissões. Imagina se debater a realidade das pessoas com deficiência no Brasil na Comissão de Segurança Pública, ou meio ambiente, ou do idoso, ou não. A gente ter hoje um local apropriado que semanalmente se passa essa matéria, onde a gente debate com especialistas, onde todos os projetos de lei dessa área passam, e a gente pode ali de fato aprimorar, implementar políticas públicas. Realmente é um orgulho para todos nós. Sou 4488, sou bornier e bato no peito.